E agora restam 14. Era pra ter 15 pessoas, mas Tiago Abravanel deu adeus ao prêmio de 1 milhão e meio. Larissa veio logo depois com uma das maiores rejeições do BBB22. Vem comigo que eu te explico tudo. Disputando uma vaga com a tua guia e linda quebrada, a pernambucana Larissa simplesmente disse adeus para o BBB depois de ter feito uma passagem de mentiras e nada de estratégia. Larissa saiu com 88,59% dos votos, a maior porcentagem desta edição. Quem saiu hoje é você, Larissa. E já de Picon, uma das amigas de Larissa, ao ver a colega saindo do grupo, totalmente eliminada, ficou horrorizada. A milionária percebeu que, dos seis paredões que já aconteceram, quatro era do quarto Lollipop. O quarto realmente tá afunilando. Seis paredões, quatro... Foi da gente. Quatro a gente sentou e chorou. Já no cômodo dos meninos, o grande, o pessoal falou sobre as pessoas que ainda não foram ao paredão. Jessilani ficou surpresa ao descobrir que Eliezer, Vini, Eslovenia, Laís e Jade não foram para a Berlinda ainda. E isso, quem lembrou, foi o próprio Arthur Guiá. Cinco pessoas de lá não foram ainda? Cinco? É o que eu sempre digo, gente. Rede de proteção vai como? Fala aí como é que vai. Quem que tá lá ainda? Não foi Eli, Vini, Eslovenia, Laís e Jade. É, realmente. E falando em Jade Picom, a sister ficou tão abalada que chorou novamente com a saída de Larissa. Ela comentou que se frustrou totalmente com a falta de comprometimento de Eliezer e Vini em relação à estratégia que foi feita no domingo. Vale lembrar que eles dois não entraram, né, naquela onda de Jade de ter que votar no Douglas Silva. E, na verdade, voltaram em Jessilane. Pois é, minha gente. Essas foram as principais fofocas do BBB22. A gente volta depois com muito mais. Ah, e também tem o nosso site, viu? Bnews.com.br. Tchau, tchau e até a próxima.